Eu gosto muito do Rio de Janeiro, é onde eu nasci, é uma cidade que está em franco desenvolvimento, nós estamos aí próximo da Copa do Mundo, dos Jogos Olímpicos, a cidade está em plenas obras, então cada vez mais o Rio vai ficar mais bonito, não só para quem mora aqui, mas para quem vem nos visitar. Eu posso ver que há uma forma de viver com muita alegria, e isso é algo que eu consegui ver desde os primeiros dias que eu estive no país. Estar aqui no Brasil, onde há tantas coisas acontecendo, e o desenvolvimento rápido, e esse novo produto é realmente interessante e desafiante para o Nexon, e para mim também. A Light é uma concessionária de distribuição de energia, a Light tem um grande número de linhas urbanas, uma grande extensão de linhas urbanas. A nossa turma, ela tem uma flexibilidade muito grande, dar soluções fora do contexto normal, a gente consegue fazer. Há hoje uma dificuldade de construir novas linhas. Então existe um interesse grande por parte, não só da Light, mas de concessionárias do Brasil como um todo, de aumentar as potências das suas linhas, porque assim eles utilizam corredores que eles já dispõem, sem precisar comprar novas faixas e construir novas linhas de transmissão. Muitas vezes é a única alternativa fazer uma recapacitação para aquela linha existente passar mais corrente. Estamos então na linha de transmissão da Light, aqui em Pavuna, para a instalação do cabo Loseg, cabo de alumínio termoresistente com alma compósito, de fibra de carbono. Foram feitos muitos estudos e finalmente estamos aqui fazendo a instalação do primeiro cabo Loseg da Nexons, justamente aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. I was the designer of these conductors. If you take your fingers you pass through the outer surfaces of this cable, you will see that it is smooth with this special design of cable. Within the same outer diameters, we have more cross sectional of aluminium. Significa que podemos aumentar a ampliação que passa através dos condutores. Há uma grande diferença no saco. Significa que aumentamos a distância entre a terra e os novos condutores, aumentamos a frequência. E para as utilidades, aumentamos a segurança dos condutores, a segurança das pessoas e assim. Esse é um divisor de águas para nós. Nós estamos, neste momento, abrindo as portas para deixar de utilizar os cabos convencionais de alumínio com alma de aço para usar cabos térmicos com núcleos de fibra de carbono. São cabos que nos darão possibilidade de manter as mesmas faixas de servidão, as mesmas estruturas, porém, transportando muito mais potência. Para a gente é uma grande realização também do ponto de vista da cidade onde a gente nasceu. Ter uma empresa que possa contribuir para o desenvolvimento é fundamental. Tchau! Legenda Adriana Zanotto